Fala galera, beleza? Isaac aqui e hoje tô aqui com o Playstation 2, não é o meu Playstation 2 laranja, porque ele tá ali quietinho, porque hoje esse daqui vai servir de cobaia, gente. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui um pouco diferente, vocês podem ver aqui que a mesa tá toda bagunçada, porque a gente vai abrir esse Playstation 2 aqui, vai fazer algumas coisas com ele, então já tá tudo bagunçado aqui mesmo, porque vai ficar ainda pior. E eu tive a ideia aí de bloquear esse meu Playstation 2, né, eu não vou mexer com o meu laranja, porque eu gosto bastante dele, então eu vou deixar ele quietinho lá, e vou utilizar esse outro aqui como cobaia, e eu tive a ideia aí de bloquear ele, porque eu quero fazer alguns testes aqui dos adaptadores que a gente tem aqui, de tudo que a gente já colocou no Playstation 2 laranja, que tem o chip Matrix, eu quero ver se funcionaria num Playstation 2 que é totalmente bloqueado ali, que nunca foi desbloqueado. Então pra isso a gente vai ter que fazer aí algumas coisas abrindo ele aqui, pra ele que ele volte aí a ser um Playstation 2 bloqueado. E basicamente aqui ó, já tô aqui com ele, num ângulo melhor aqui pra vocês acompanhar o que a gente vai fazendo, e eu tive essa ideia aí de fazer esse vídeo justamente aí na live de ontem, né, se você tá assistindo esse vídeo aí, no dia que ele tá sendo postado, foi na live de ontem. Mas enfim, perguntaram se funcionaria a maioria desses adaptadores, principalmente óbvio o OPL, num Playstation 2 bloqueado, que não tem o chip Matrix. E eu sei que tem como fazer tudo isso funcionar, só que eu nunca fiz na prática por não ter um Playstation 2 aí bloqueado. Então como eu tenho alguns Playstation 2 aqui em casa, eu resolvi bloquear esse daqui, mas antes da gente bloquear, vamos ver se ele tá funcionando tudo certinho, né. Peguei aqui um joguinho de lei aqui, da feirinha, pra gente testar, e vamos testar aqui pra ver se realmente tá funcionando aqui com o GTA do Sonic. É, dá pra ver aí, né, que é uma mídia gravada, daquelas mais forrequinha que tem. Então, vou ligar aqui o Playstation 2, vou mudar aqui a tela pra vocês conseguirem ver também aqui ó, o Play 2 ainda tá aqui, ali já tá iniciando, e vamos ver se ele vai ler. Será que lê? Faz tempo que eu não ligo esse daqui, nem sei se ele tá lendo, mas eu acho que vai ler, ó lá. Matrixzão de lei, e leu já, gente. Essas piscadas que fica dando na tela é por causa da porcaria da placa de captura que eu tenho, gente, não é o Play 2 não, tá? O Play 2 tá de boa. É que a captura ali que eu faço que não é das melhores, e por isso que acontece isso, mas aí ó, tá funcionando, ó, perfeitamente, leu, leu de primeira, hein. E pronto aí, gente, ó, funcionando. Carregou aqui o jogo já, já tá aí o nosso grande Sonic todo estourado, olha a cara dele, ó. Nossa, esse Sonic aqui é muito feio, gente, é muito feio mesmo, não tem? Como que, até esqueci como que virava aqui o Sonic amarelo. Mas enfim, vamos lá, agora pro objetivo do vídeo, que é bloquear. E como que eu vou fazer, ó, começar desligando ele aqui, então já vamos desligar. Vou tirar aqui o jogo, e eu vou fazer aqui, gente, não aconselho ninguém a fazer, porque eu tô fazendo assim, vou fazer a zóia mesmo, não vi em lugar nenhum, basicamente o que eu vou fazer é tirar o chip Matrix, né, na minha cabeça isso vai funcionar. Vamos ver se vai funcionar mesmo, né. Como eu falei, eu nunca fiz isso, então não sei se vai dar certo, espero que dê certo, né. Mas eu imagino quem já abriu um PlayStation 2, eu já abri algumas vezes, viu que tem um chip Matrix lá, ele tem vários fiozinhos conectado aí em vários pontos do PlayStation 2, então, é, provavelmente aí, não que não tenha volta a fazer isso, mas óbvio que vai ser muito difícil de refazer, e eu provavelmente não vou saber refazer. Então, eu vou fazer aqui já sabendo que esse PlayStation 2 aqui, ele vai ficar bloqueado aqui para todo o sempre, né, não pretendo colocar o chip de volta nele. Então, se você também não pretende aí perder totalmente o Matrix no seu Play 2, eu recomendo que você não faça isso. Então, eu vou abrir ele aqui, vou acelerar ou pular aí essa parte, porque abrir o PlayStation 2 aí é bem simples, é bem fácil, é só tirar os parafusos aqui, e quando ele já estiver aberto aí, que eu já tiver acesso ao chip, eu volto aí para mostrar para vocês. Pronto, gente, basicamente já está aqui. Como eu falei, é bem simples, é só tirar aqueles parafusos lá da parte de baixo, e a gente já tem ele aqui, né, só que ele fica um pouco solto aqui, ele até meio que deu uma desencaixada aqui dos lugares que ele deveria estar, mas é só tomar cuidado, e o chip ainda está aqui na placa, está aqui na parte de baixo, então, eu vou fazer uma limpeza nele aqui também, apesar que ele está até que bem limpo aqui, né, gente. Vou tomar cuidado com o leitor dele aqui, porque vocês viram aí que ele está lendo, está lendo de primeira, então o leitor está funcionando muito bem ainda. Então, a primeira coisa que eu já vou fazer aqui é tirar a fonte, né, muito importante aí, para que qualquer resquício aí de energia já vá saindo dele, dos capacitores e tudo mais, então eu já tiro a fonte, e basicamente essa daqui é a fonte aí, gente, ó, está fazendo até reflexo aí do Playstation 2 Slim, é só esse negocinho aqui, ó, bem pequenininho a fonte dele, por isso que ele é tão pequeno, né, porque eles conseguiram reduzir tudo, né, não só a placa principal, como a própria fonte, então todo o console conseguiu ficar aí, é um dos slings, mais slings mesmo, né, de todos os tempos, porque o Playstation 2 Fat, ele é gigante, e a diferença dele para o Slim é muito grande, é a maior diferença aí de todos os consoles da Sony que teve aí, atualmente a gente não vê uma diferença tão grande, né, porque é bem mais difícil de conseguir fazer uma diminuição tão grande, tão gritante assim como foi na geração aqui do Playstation 2, mas vamos lá, eu vou terminar aqui de tirar as coisas, tirar o leitor e virar a placa aqui ao contrário, para mostrar para vocês o chip que fica aqui na parte de baixo da placa aqui do nosso Playstation 2. E tá lá, gente, ó, aqui já tá dando para ver que tem vários fios aqui, ó, tá vendo, tá colado aqui em cima desse chip, então dá até para ver que esse daqui foi até que um trabalho bem feito, né, porque às vezes a gente pega aí uns Playstation 2 Slim, e quando vai ver por dentro os fios tá tudo emaranhado, tudo bagunçado, então esse daqui, ó, quem desbloqueou teve até um certo cuidado aí com ele, ó, porque o fio tá bem bonitinho aqui, coladinho direitinho, aqui na parte de baixo, ó, também tá relativamente aí bem organizado, ó, então foi aí alguém que fazia o serviço bem feitinho, gente, ó, gostei, dá até um pouco de dó aí de desbloquear ele, né, de bloquear ele, na verdade, que é basicamente aqui, né, tirar todos esses fios aqui, então bora lá, esse daqui basicamente é o chip, ó, para quem nunca viu, esse daí é o chip do Matrix, o chip do desbloqueio, né, e pronto, gente, tá aqui, acabou que não funcionou muito bem como eu imaginava o ferro de solda, então o que eu fiz foi puxar os que tinham bastante fios, que é preso no chip, né, tanto aqui quanto do outro lado, esses foram bem simples, porque eles basicamente, eles já ficam quase que soltos, né, então só de você dar um puxadinho assim, bem de levezinho, eles já soltam, agora aqueles outros que eram direto na placa, né, que tinham uma solda mais forte, eu não consegui com o meu ferro de solda aqui tirar, então eu acabei que eu puxei ele e consegui fazer o acabamento aqui com uma pinça, né, os que ficou uma pontinha de fio ainda preso, eu consegui fazer o acabamento com a pinça e ficou bom aqui, gente, ficou bom, não tem nenhuma pontinha de fio sobrando aí. Então agora é só tirar o chip aqui, ele também tá colado aqui, eu não sei exatamente se ele tá colado com cola ou se é uma fita dupla face alguma coisa, né, então por isso que eu vou tentar ir puxando aqui com bastante cuidado, né, porque eu também não quero danificar o chip, porque quem sabe aí futuramente não dá pra tentar colocar em outro console, né, e também não quero danificar o meu próprio Playstation 2, né, mas ele tá soltando aqui, era só uma fita mesmo, é que como já fazem anos aí, né, já deve fazer aí pelo menos uns 15 anos ou mais que esse negócio tá colado, acaba que a fita prega e fica parecendo que é cola, mas era só uma fita mesmo, então foi bem simples aí, ó, consegui deixar essa parte aqui intacto, né, ele ainda tem todos os fiozinhos aí preso nele, agora os outros aqui tá só uma bagunça só, gente, mas tá aqui o Playstation 2 como ele deveria ser aí originalmente, né, sem chip nenhum ligado nele, somente a placa. Eu vou fazer uma limpeza agora nela, como eu falei, aproveitar que eu abri, fazer uma limpeza, eu acho que a bateria tá boa, porque essa bateria aqui já foi eu que coloquei, depois que eu peguei esse Playstation 2, então a bateria tá nova, eu só vou fazer mesmo aqui uma limpeza geral nele, com um pouquinho de álcool isopropílico. A mesa ainda tá toda bagunçada aqui, mas eu já montei ele aqui de novo e vamos lá ligar e vamos ver se ele pelo menos ainda funciona, né, gente. Vamos ligar ele aqui primeiramente sem o jogo. Pronto, liguei aqui, aparentemente ele tá funcionando e deu imagem. Então funcionando ele tá, apareceu ali o controle e conectou, então a gente já consegue ver aí que o Blue Retro funciona aí, ó, perfeitamente, ó, o Blue Retro tá funcionando. Eu ainda tô usando essa versão aqui mais antiga no vídeo de hoje, porque, é, por vocês verem que mesmo essa versão, que é a mais antiga que eu comprei lá, acho que há dois anos atrás, né, atualmente a gente já tem aqui a Mini Blue Retro e também o adaptador da 8-bit do, que também é muito bom, mas as três aqui funcionam perfeitamente, até mesmo essa mais antiga, que inclusive eu atualizei aí o filmware dela recentemente, então ela tá com o mesmo filmware aí dessas outras versões mais recentes, ó, e tá funcionando aqui perfeitamente. Bora lá, vamos fazer os testes aqui. Vamos testar aqui um Guitar Hero, esse daqui é original americano, então esse daqui é pra funcionar aí perfeitamente. Eu vou até colocar aqui o controle pra conectar também. Ele vai ler aí, e provavelmente aí se nada deu errado, ele já vai começar, olha lá, já carregou a tela do PlayStation 2, e ele já tem aí que começar a carregar o jogo, vamos ver se ele vai carregar. e já carregou aí o jogo. Então, funcionando, ele tá funcionando aí perfeitamente, só que basicamente isso que eu fiz não é nenhuma vantagem, né? Na realidade é até mesmo uma desvantagem aí se a gente for pensar pelo lado que agora eu só vou conseguir jogar jogos originais nele, ó. Vocês podem ver aí que o controle tá funcionando, então o Blue Retro tá funcionando aí perfeitamente, mesmo com o console estando bloqueado, e eu também tô utilizando aqui o adaptador HDMI da Bitfinex, justamente pra conseguir fazer a captura aqui do HDMI pra vocês. Então, essas duas coisas aí de tabela a gente já conseguiu comprovar que funciona também. Só que, claro, que o principal, né? O que fica mais dúvidas aí é o OPL, né? Afinal de contas, esses adaptadores é bem óbvio que vai funcionar mesmo, porque isso não depende em nada do desbloqueio do console. Mas, vamos lá agora pro OPL, né, gente? Eu vou tirar aqui o jogo, ó. Vou tirar o jogo. Vamos colocar aqui o meu memory card com OPL. Esse daqui é aquele... Esse memory card é aquele que já vem pronto com o FreeMacBoot do AliExpress. Só que, no caso aqui, o que vocês vão ver, ele já tá modificado. Eu modifiquei esse memory card aqui. Ele não tá mais daquela forma com que ele vem do AliExpress. Esse daqui tá com fontuna. Então, se vocês forem comprar um memory card pronto, já comprem com fontuna, porque aí provavelmente vai funcionar aí perfeitamente no PlayStation 2 de vocês, certo? Então, bora lá. O que mais eu tenho que colocar aqui, gente? Tô até meio perdido aqui, né? Nunca tive um PlayStation 2 bloqueado aí, mas vamos lá. Então, basicamente, é só o memory card mesmo. Eu vou rodar os jogos aqui. Eu vou testar pela rede, vou testar pelo USB, e vou testar também com o MX4CO aqui. Eu vou testar das três formas principais aí que eu utilizo pra rodar jogos, pra ver se vai funcionar das três formas. Então, eu liguei aqui o cabo de rede, né? Tá passando aqui na frente, gente, porque tá mó bagunça aqui fazer esses vídeos. Faz uma bagunça, mas é só pra gente testar. Vocês vão ver aí na tela, então não tem problema. Vou ligar aqui já. Vou conectar o... Vou conectar aqui o controle, vou colocar aqui o controle pra conectar. Então, aqui eu não apertei nada ainda, né? Então, vamos tentar aí, da forma, vamos dizer, padrão, como seria ali se a gente tivesse o Matrix, que é simplesmente ligar aqui o PlayStation 2 segurando o R1. Eu imagino que não vai funcionar dessa forma, né? Até porque esse negócio do R1, se eu não me engano, é uma função do chip Matrix, né? Não do PlayStation 2 em si. Então, vamos lá. Vou reiniciar ele, e vou segurar aqui o R1. Vamos ver o que vai acontecer. E, como vocês podem ver aí, não aconteceu nada, né? Então, como que a gente vai fazer? Então, a gente já viu aí que o R1 não vai funcionar, mas é muito simples, gente. Não tem segredo também. Como eu falei, como eu estou usando o PlayStation 2 Slim, eu estou aqui com o Memory Card com o Funtuna, certo? Porque aqui não vai funcionar o Free MacBook, né? Só no PlayStation 2, FAT e alguns outros modelos. Então, espero aí que o... Se eu não me engano, né? Foi o Ju Henderman. Se eu estiver errando o seu nome, me desculpe, mas se você estiver assistindo, você sabe que foi você que fez essa pergunta, como eu falei lá na live. Então, sempre vão na live, gente, porque lá a gente troca ideia, eu respondo bastante pergunta. Lá ele mandou o Super Chat, apoiou o canal, com a pergunta falando que ele tem o PlayStation 2 aí bloqueado, e ele queria também utilizar o PL, utilizar todas essas coisas. Então, ó, a gente vai entrar aqui em Rotinas de Pesquisas, aí a gente vai ter aqui acesso ao nosso Memory Card, que é esse Memory Card aqui que vocês estão vendo. Eu vou abrir ele. Abrindo ele aqui, vai aparecer alguns saves que eu já tenho aqui, né? Como eu estava utilizando, esse daqui no meu PlayStation 2 Laranja, eu já tenho alguns saves. E eu também tenho aqui alguns dados corrompidos, ó, que é justamente os dados aqui do Funtuna e todas as outras coisas que a gente tem aqui no Memory Card para rodar os jogos através do OPL. Então, eu vou sair aqui, vou apertar o bolinha para retroceder. Voltando aqui na tela, a gente vê que já deu aqui uma mudança, né? Não aparece mais o Memory Card. Então, eu vou dar aqui retroceder novamente, que é o bolinha de novo, ó. E eu apertando aqui para retroceder, ele vai apagar, e ele já vai carregar aqui a tela do FreeMac Boot, do Funtuna, na realidade, né? Aqui, provavelmente, ele já vai conectar direto pela rede, porque eu liguei o meu cabo de rede aqui no PlayStation 2, então, ele vai buscar lá a pasta compartilhada que eu tenho com os meus jogos, porque é a forma padrão que eu deixo aqui configurado o meu OPL, e ele já apareceu aí toda a lista de jogos, e eu tenho bastante jogos aqui nesse compartilhamento, se eu não me engano, são 400 jogos de PlayStation 2 aqui que eu tenho, ó. E se eu for passando aqui com o R1, ele já vai aí, ó, passando aí os jogos, né? Nem todos ainda eu coloquei imagens, né? A maioria já está com imagens, mas ainda falta eu fazer aí algumas configurações, certo? Então, bora lá, gente. Vamos testar um jogo aqui, né? Vamos testar um jogo para ver se está funcionando aí mesmo, né? Tem tanto jogo aqui que eu nem sei qual que eu vou testar. Então, vou testar esse jogo aqui, ó, Ghost in the Shell, um jogo aí que a gente não vê muito falar sobre ele, mas vamos ver aqui se ele vai funcionar perfeitamente. Gente, eu vou colocar aqui para carregar. Ele já está carregando, e como é pela rede aí, eu imagino que vai ser bem rápido, justamente por isso que é uma das formas que eu mais gosto aí de jogar, porque a rede evita aí, né, travamentos, tanto de cutscenes quanto do jogo em si. E já está rodando aí, gente. Então, tem como sim você tunar o seu PlayStation 2, mesmo ele sendo bloqueado, e tem até mesmo aí como você bloquear o seu PlayStation 2, né? Eu não sei o porquê você iria querer fazer isso. Eu fiz mais aqui justamente para conseguir fazer o vídeo, porque eu não tinha nenhum PlayStation 2 bloqueado. Então, eu, como tenho três aqui, eu acabei bloqueando um deles para a gente conseguir fazer esse vídeo, certo? Então, aí já está funcionando pela rede. Eu vou fazer os outros testes aqui pela USB e pelo MX4CO, só para ficar aí nenhuma dúvida mesmo que vai funcionar tudo, mas, ó, vamos iniciar aqui o jogo, ó. Já estamos aqui na gameplay, ó. Vamos iniciar aqui, só para jogar um pouquinho, né? Porque às vezes fica só na cutscene e vocês falam, ah, mas será que funcionou mesmo? Mas aí, ó, gente, funcionando com o controle sem fio aí, o meu controle favorito para a PlayStation 2, que é o 8-bit do C Ultimate C Bluetooth, né? Que é o controle aí que eu mais estou curtindo para jogar no PlayStation 2 aí. E vamos lá, eu não sou muito bom em jogos, assim, de tiro, principalmente no PlayStation 2, né? Eu me complico um pouco com a mira, mas já deu aí para ver que está funcionando perfeitamente. Então, bora lá. Pronto, gente, voltei aqui já com o PlayStation 2 e eu resolvi colocar o pendrive aqui mesmo. Na realidade, eu fiz aquele esqueminha que eu já mostrei aqui em vídeo. Eu estou usando um adaptador com um cartãozinho SD, né? Que geralmente é o que eu faço aqui. A rede continua aqui funcionando normalmente, então os jogos da rede estão aqui para o lado e se eu for aqui do lado, tem os jogos que eu tenho aqui nesse pendrive, né? Então, vamos testar aqui um black mesmo? Vamos testar um black aqui e vamos ver se vai rodar aí perfeitamente. E rodando aí, gente, perfeitamente, sem problema nenhum. Então, vamos lá, vou desligar agora de novo, vou entrar no OPL novamente, mas agora com o cartão aqui no MX4CO, para ver se ele vai rodar também aí sem problema nenhum. Então, vamos testar aqui um jogo também e vamos colocar aqui um god, né? A gente testou o black direto pelo USB, vamos testar aqui agora com o MX4CO, vamos testar um god of war, jogaço aí também, né? Já está carregando aí, ó. Vamos ver se ele vai iniciar aí também de boa. E já iniciou aí perfeitamente, gente. Super rápido também aí, né? Até mais rápido que o USB, né? Praticamente aí como se você estivesse jogando pela rede, ó. Vou até tirar o cabo de rede aqui para vocês verem que não é pela rede que a gente está jogando, né? A gente está jogando realmente aqui direto pelo memory card. Está funcionando aí perfeitamente, ó. Perfeitamente mesmo, carregando o jogo, as cutscenes aí. Eu espero aí que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo. Eu, sinceramente, gostei bastante. Eu sempre quis aí pegar um dos meus PlayStations 2 e tirar o chip Matrix dele, né? Vamos dizer assim, bloquear ele novamente para ver como que ele ficaria. E foi bem legal, né? Apesar de eu ficar um pouco aí com medo de se ia quebrar ou não, mas funcionou tudo certo, né? A única coisa é que agora ele não vai rodar mais jogos gravados, né? Só vou conseguir jogar ali jogo original nele, mas eu estou jogando bastante pelo OPL. Como vocês viram aqui, funcionou todas as formas de OPL aí que, pelo menos que a gente tem disponível aí ou que é mais utilizado, que é a rede, USB e aí pelo memory card, né? O MX4CO aí funcionou tudo. Agora mesmo vocês estão vendo aí a gameplayzinha do God of War. Aqui, direto, né? Pelo memory card ali do MX4CO e funcionando aí perfeitamente, gente. Então, deixa aí mais alguma sugestão aí de conteúdo com o PlayStation 2 bloqueado, né? Afinal de contas, agora eu tenho aqui um PlayStation 2 bloqueado. E se você tem mais alguma dúvida aí, deixa aí nos comentários, que quem sabe ela não entra aí num vídeo futuro de PlayStation 2. Então, muito obrigado por assistir. Valeu, falou e até a próxima.